Receita Federal, falando em impostos, abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte tem que acessar o site gov.br barra Receita Federal, clicar em meu imposto de renda e em seguida consultar a restituição. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária, informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave PIX.